O Superior Tribunal Eleitoral decidiu que políticos não vão poder concorrer às eleições se tiverem as contas da campanha eleitorais reprovadas. Antes, para concorrer às eleições, bastava que o político apresentasse a prestação de contas da campanha. A nova regra só vale para as eleições municipais deste ano. Depois que o Supremo aprovou, sem restrições, o uso da lei da ficha limpa, ela começa a ganhar os outros níveis de governo. Em São Paulo, por exemplo, quem quiser um cargo no governo estadual não pode ter sido condenado pela justiça em segunda instância. E para cargos na Prefeitura de São Paulo, uma medida semelhante foi aprovada pelos vereadores. Foi unânime. Os 44 vereadores presentes na sessão aprovaram o projeto. A ideia foi ampliar também para os funcionários da Prefeitura as mesmas exigências criadas para os políticos que vão disputar eleições para os poderes executivos e legislativos. Quando se copia uma ação boa, o país agradece. E acho que nesse ponto a faxina vai ser bem feita. Isso vai dar margem às pessoas pensarem. Não, alguma coisa pode ser feita. O controle social mais intenso tem resultados. E a gente vai conseguir, pouco a pouco, afastar da atividade política aquelas pessoas que não têm condições de exercê-la. Os atuais servidores municipais admitidos em cargos de confiança terão 90 dias para comprovar a ficha limpa, assim que a lei for aprovada. Aqui na Câmara Municipal de São Paulo, a expectativa é que o projeto seja aprovado na semana que vem. Na segunda-feira, será realizada uma audiência pública para aprimorar a proposta. E no dia seguinte, ela será votada. Aprovada, a lei da ficha limpa entrará em vigor imediatamente. E não precisará ser sancionada pelo prefeito da cidade.